150 crianças do projeto Escola de Goleiros da cidade de Americana trocaram as luvas e o gramado por um dia de passeio e muita história no Museu da Federação Paulista de Futebol. Todas as segundas-feiras, os alunos treinam forte para quem sabe um dia se tornar o camisa 1 de uma equipe profissional. É um trabalho pioneiro aí no Brasil, onde a Secretaria de Esportes, através do secretário José Fiocchi, de Americana, tem dado total respaldo e apoio a esse projeto. Nós estamos aí com um grande êxito, já com 170 garotos inscritos, só goleiros, garotos que sonham em ser goleiros um dia, né? E estamos aí trabalhando com todo respaldo. Aprender mais sobre o jogo fora dos gramados também é importante para o crescimento da garotada dentro de campo. Esses garotos estão todos empolgados, radiantes, né? A gente vê o brilho nos olhos desse garoto. Agradecemos à Federação Paulista por nos recepcionar. São 150 garotos que vieram aqui para São Paulo e com certeza eles vão ter histórias positivas e histórias aí conhecendo um pouco mais dessa história da Federação, de todos os campeonatos. Isso tem um valor imenso, né? Que não tem preço. São muitos troféus, jornais antigos e camisas autografadas, mas de todos os objetos encontrados aqui no Museu da Federação Paulista, o que mais chama a atenção da garotada é a bola, personagem principal do futebol. Como curiosidade, nós temos as duas bolas de decisão mundial de 58 e de 62 e uma outra bola autografada pelo Pelétro. Isso chama a atenção, além do que nasceram as bolas que mostram como eram construídas as bolas antigamente, que eram feitas pelos detentos aí do Carandiru, né? Que hoje já não existem mais. Eu gostei da história dessa bola, de uma bola aqui que eles usavam uma toca para quando eu cabeceava, para não machucar. Uma coisa que eu nunca tinha visto mesmo, nunca imaginava de ver essas bolas aqui. Nunca passou pela minha cabeça a bola que você tem que cabecear com uma toca.